E convidamos agora para transmitir a sua mensagem o vereador aqui pela cidade de Salvador pelo Partido Verde, senhor André Fraga. Bom dia, bom dia. Vou fazer igual os outros antes. Bom dia, bom dia, gente. Bom, difícil falar por último, porque muita gente já falou que eu queria falar, mas na prática, como eu sou um vereador, sou engenheiro ambiental de formação do Partido Verde, não podia deixar de citar a relação entre o que a gente está discutindo agora em Glasgow, na COP, na Conferência de Clima, com as emissões de gases de efeito estufa, inclusive da nossa cidade aqui em Salvador, do estado da Bahia, energia é o segundo setor que mais emite gases de efeito estufa em Salvador. E a geração distribuída, micro e mini geração distribuída, é uma grande alternativa para que a gente elimine essas fontes de emissões de gases de efeito estufa, produz energia, ajude a vencer o país que está vivendo agora uma crise hídrica sem precedentes. Em 90 anos, a inflação está empurrando a gente para um lugar sem conhecimento, porque as pessoas estão comendo osso, pessoas estão comprando, ontem eu vi que as pessoas estão comprando peixe, na verdade, escama de peixe, espinha de peixe. E qual é a relação disso com a energia? A gente está, basicamente, a inflação hoje está sendo pressionada por conta do custo da energia. E a geração distribuída pode e é uma grande alternativa. Foi citado aqui a eletromobilidade. Como é que a gente vai ter a eletromobilidade com essa matriz elétrica que a gente tem no Brasil? Se a gente não incentivar. Eu gostei de ouvir aqui o Paulo, nosso superintendente, quando eu traz aqui, porque a Bahia precisa sair dessa posição de décimo em geração distribuída. Nós temos um potencial gigantesco, muito maior do que essa posição que nos cabe. Salvador hoje tem alguns programas de incentivo, como o IPTU verde e amarelo, IPTU amarelo específico para energia solar, IPTU verde inclui energia solar. A Prefeitura acabou de lançar o programa Salvador Solar com uma série de incentivos e vai estar na Câmara de Salvador. E convido a BGB, convido a todas as nossas, os presentes aqui, a Associação Baiana, inclusive, que é nossa parceira, para acompanhar essa discussão na Cano, para que a gente aperfeiçoa ainda o projeto executivo, para que possa Salvador ser a primeira cidade a gerar as emissões no campo das energias e usando a energia solar fotovoltaica como grande alternativa a isso. Queria agradecer, dar boas-vindas a vocês. Acho que é a primeira vez que eu tiro a máscara no evento, porque vocês estão bem distantes. Primeira vez que eu volto a um evento presencial depois da pandemia. É muito bom encontrar tanta gente de fora aqui. Daqui a pouco chega um grande amigo, que eu fiquei sabendo agora que é vice-presidente, que é da Alberto Maluf, que é da BID. Também de tarde vou estar participando aqui de um bate-papo sobre políticas públicas às 14h30. Enfim, sejam muito bem-vindos a Salvador. Espero que vocês possam sair daqui com uma série de negócios realizados, com muito conhecimento compartilhado e com, certamente, um novo momento para a energia solar a partir desse marco que está sendo discutido no Congresso Nacional. Bom dia, bom trabalho. Um abraço a todos. Nosso muito obrigado ao André Fraga.